Em 1841. Como era a cidade no início do século XIX, né? Ó, então voltando aqui, ó, a parte do colégio, ó, seria esse daqui, ó, a parte do colégio. E aqui, ó, a Praça da Sec. E aqui, ó, como é que era, ó, e lá, ou a parte do colégio. E aqui é onde fica a Catedral da Sé agora. E aqui é onde fica a Catedral da Sé. E aqui é onde fica a Catedral da Sé. E aqui é onde fica a Catedral da Sé. E aqui é onde fica a Catedral da Sé. E aqui é onde fica a Catedral da Sé. e o seu Brasil. E lá na séria. Há um do lado do palácio, que hoje chamamos de Pátio do Colégio. A história dessa área mais central acabou para excluir da banquete bairros populares como Santa, Efigênia e Liberdade. Em um desenho de Miguelzinho Lutra e nas fotografias de Lutra, ela participou de um milagre. A Igreja da Sé. Já na banquete, ela foi representada com uma torre mais firme e mais alta. Assim, a Igreja da Sé se destaca em relação a todas as outras construções que aparecem na banquete. A mesma distorção acontece na torre da Igreja de um vento do cara. Que batalhice representou mais estreita do que ela parece no desenho de Miguelzinho Lutra e nas fotografias de Lutra. Minas Gerais. Olha o Goiás. Olha lá, o Paraná. Santa Catarina. Simbolizando aí, né? Barato aí. Olha o Martim Francisco lá. a rua Martim Francisco em São Paulo lá em Higienópolis. Ela começa na Avenida Higienópolis e encerra lá embaixo, a Rua das Palmeiras com a Alameda Gleche. Tá ok? Em homenagem a ele. Aí vocês viram que é o Martim Francisco. Vários vídeos do canal SP City Streets. ali, né? Divisa Vila Buarque, Santa Cecília e Janópolis na Rua Martim Francisco. Vocês puderam conhecer ele aqui através do canal SP City Streets. Olha lá o Vergueiro. Tem a Rua Vergueiro, né? A região da saúde, né? A Ipiranga. Olha o Curado. Não sei se é Xavier Curado. Sampaio. Não sei se... Qual dos Sampaio são da Cidade Azul, né? Olha lá a Barata. Deve ser uma Barata Ribeiro. Não tenho certeza. Olha lá. Paula Souza. A rua que tem lá no... no início da... no final da... da 25 de Março. Não sei se é ele, o Paula Souza. Vamos lá. As ruas que eu conheço, né? O Pirajá, ainda não identifiquei na cidade a rua. O Lorde lá, ó. Deixa eu... Difícil pronunciar o nome dele lá. Ó o Tiradentes, todo mundo sabe, né? Só do outro lado pra ver ali. Pra mim daqui. Pra mim daqui aqueles personagens ali. Lima e Silva. Joana Angélica. Pode ser a Avenida Angélica, ó. A Joana Angélica pode ser da Avenida Angélica, entendeu? Olha lá, tá vendo? Talvez, não tem certeza, né? Olha aí. A rua Antônio Carlos. A rua Antônio Carlos, por exemplo, deve ser ele, né? Lá na Bela Vista, ali com a Consolação, lá. Ela inicia lá na... na rua Freicaneca. Encerra na Rua da Consolação. Não sei se é a rua Antônio Carlos que eu registro aí no canal quando eu estou passando nos bairros e falo pra vocês, né? Beleza? Algumas curiosidades aí, ó. Dizendo, né? Olha aí, ó. A Maria Quitéria. O personagem lá da Bahia, né? O tempo lá do conflito contra os portugueses. Uma tela simbolizando independência ou morte, ó. Dizem que foi no jumento ou num burro, né? Mas aí o autor, pra deixar bacana, legal, especial, né? Colocou é um cavalo imponente, né? Não poderia ser melhor, né? Aí, ó. Independência ou morte? E oitocentos e vinte e três. Sério que ele estava até com dor de barriga na época. Não sei se é verdade, né? Olha lá ele lá. Dão Pedro I. Um personagem aí, por exemplo, o bairro Leopoldino. Vila Leopoldino. Olha ela aí, a Leopoldina. O pessoal que se arrumava é colocar o canal Space City Suites, né? A Leopoldina. É um bairro em homenagem a ela. Lá na Zona Oeste. Depois da Lapa. Tá vindo Leopoldina aí, ó. Você olhando aí a vista, em frente ao Museu do Ipiranga, aqui no canal Space City Suites, ó. Alguns trechos aí pra vocês, pessoal. Pra você ver como hoje em dia como está o Museu do Ipiranga, né? Esse dia é 24 de abril de 2024. Quarta-feira. São operários. Vocês saem do trabalho aqui, né? Vou mostrar aqui pra vocês algumas ferramentas aqui, ó. com os objetos. Um pouquinho rápido pra vocês. Um pouquinho rápido pra vocês. E aí, pessoal, que vocês estão acostumados a ver através do canal Space City Suites, ó. A rua Teodoro Sampaio. Quantas vezes eu já falei esse nome, ele aqui, ó. Aquela região lá, são todos homens de pele negra lá, tá? Assim como Oscar Freire, o Rebosto, que é o André Rebosto, ok? Um pouquinho aí sobre ele, ó. Comecei a dar pausa e ler aí com calma, ó. Sobre o Teodoro Sampaio, ó. Ali na região Pinheiros, Trianon, né? Próximo a Rebouças, entre a Sumaré e a Rebouças. Teodoro Sampaio. Ela vem subindo desde o lago de Pinheiros e encerra lá em cima da doutora Arnaldo, tá ok? E homenagem a ele aqui, ó. Que tá na Space City Street, no Museu do Ipiranga. Pins aqui do museu, ó. Deixa eu mandar. Salão Nobre, eu mostrei agora há pouco, né? O Leopoldino, D. Pedro I, algumas coisas aí eu mostrei. Descendo aqui as escadas do Museu do Ipiranga. Minimalismo aí, as vozes, os sons aí em geral, né? Minimalismo incrível, né? Vai. 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 Canal SP City Streets, aí, no Museu do Ipiranga, com alguns trechinhos aí pra você. Valeu, viu? Inscreva-se, curta. Obrigado.